Boas maldinhas, daqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos iniciar Dirt 4. O jogo muito ansioso por sair. Eu tentei meter isto em alguns exemplos de podcast, vamos lá. Ah, eu gosto de jogar com o programa. O gráfico está muito bom para cá. O gráfico está muito bom. O gráfico está muito bom. Olhe... Me falam nisso, amiguinhos. Eu hoje já... Ah, à noite. Hoje não. Vou falar na segunda, mas supostamente vou falar na segunda-feira. Ou seja, era entrar a ver isto na terça, penso eu. Na quarta. Vou falar dos resultados da E3 de 2017. Dirt 4. Já joguei o 3. Uma vez. Eu estou aqui para ajudar você a começar a se tornar uma legenda de condução. Por que não me diga um pouco sobre você? Eu não sou. Eu sei. 2. Ah, vou falar. Ah, já, acho que é, eu não tenho. Eu sou a Rubén de Cabra, ok? Ah, ok. Se calhar aqui. Eu estou a fazer isto com um teclado errado porque isto é mais fácil. Onde é que estás? Portuguesa... Está bem a Pirates, vamos este aqui... Este. Primeiro para testar, obviamente. Bem, estamos a falar de uma pista de Austrália, chama-se Fritz Roy, não é? Tem um ponto de noventa e sete milhas. Elevação, dezesseis e setos. E, se me faz a dizer que não sei o que é que isto quer dizer. Está bem. Bem-vindo a Fittroy, Austrália. Este é um ótimo lugar para ter um gosto de dirigir um rally. E aí, estamos com fora da Copa Fiesta. Eu não sei a qual é que eu vou conseguir ir lá. Eu vou conseguir ir das duas maneiras. Com a Coplanding e com o teclado. Eu acho que eu vou conseguir ir lá. Eu acho que eu vou conseguir ir lá. Então, quando você ouve-me dizer que vai, peça o combustível e se acelerar. 5, 4, 3, 2, 1... Go! Ok, então vamos ver como a車 se acelerar. Back off the gas, e você verá como se acelerar. Once você está terminado, se volta para a velocidade. We've got a corner coming up. Use your brakes this time to slow down the car. Then turn in the corner smoothly. Keep going through the next set of turns. Try to get a rhythm going. To help you navigate the road ahead, you'll need to listen to my notes. We'll use the 6 to 1 system. A 6 is a fast and sweeping turn. And a 1 is a slow and tight. A 1 is a slow and tight. Right 6. And left 5 over crest. 80 through dip. 80. Left 5. Into right 4. And left 3 over crest. Don't cut. Into right 5. Dip. Crest. A couple of other descriptors you might hear are square, hair, hairpin and acute. For these corners you may want to use the handbrake. Try it out at the junction coming up. Dip. Right 5. Crest. Turn. Airpin left. Bumps. 60. Great. I hope that all makes sense. I'm gonna give you room notes from the rest of the stage. So that you can get a proper taste of stage rallying. Right 5. Long. Caution. Crest. Jump maybe. Right 5. Dip. Bump. Bridge. 100. Through dip. And crest. Jump maybe. 80. To finish. Whoa, whoa, whoa. Slow down for the marshal. Wait. That was awesome. 1.37. 705. Qualquer coisa. Vamos tentar em simulação desta vez. 5. 4. 3. 2. 1. Go. Ok. So, let's get a feel for how the car slows down. Back off the gas and you'll see how it decelerates. Once you're done, get back up to speed. We've got a corner coming up. Use your brakes this time to slow down the car. Caraca. Uh, there's a lot of difference. Keep going through the next set of turns. Try to get a rhythm going. There's a lot of difference here. You need to listen to my notes. We'll use the 6 to 1 system. A 6 is a fast and sweeping turn. And a 1 is a slow and tight. Right 6. Left 5 over crest. 80 through dip. 80. Left 5. Into right 4. And left 3 over crest. To downside. Into right 5. Dip. Crest. A couple of other descriptors you might hear are square, hairpin and acute. For these corners you may want to use the handbrake. Try it out at the junction coming up. Dip. Right 5. Crest. Turn. Hairpin left. Bumps. Sixteen. Great. I hope that all makes sense. I'm going to give you room notes for the rest of the stage. So that you can get a proper taste of stage rallying. Right 5. Caution. Crest. Jump. Right 5. Dip. Bump. Bridge. 100 through dip. Caralho. Estou fazendo um ponto 40 e qualquer coisa. Onde está feito? Nice one. Jesus. Coisa do dobro do tempo. Um caralho. E mais uma. Ah Pro. Eu acho que o nível de dificuldade pro é certo para você. Mas você pode ir e mudar. Se você quiser. Bem. Você claramente tem skill behind the wheel. Para fazer pro. Que esta música vai me dar. Vai me acabar com um direito de autor. Oh meu Deus. Eu tenho que abaixar esta música maldinha. Que isto vai me dar. De eróticos de autor. Não é que eu receba alguma coisa do Facebook. Mas isto vai me acabar logo com os direitos de autor. agora é a 10 a sério não é a celular 1 peraí options audio... Vamos baixar esta coisa. Para ir ouvindo. O gráfico está quentado no máximo. Eu não vou fazer nada disso. Por completar sua introdução no Dirt Academy você ganhou sua primeira licença. Isto te dá acesso a eventos de Rally regionais em Michigan. Onde você pode começar a sua carreira. Está bem. As lições são como a outra. Eu não sei se vou fazer lições. Só se for o mesmo ao Bracetor. Já a carreira. Já a carreira. Você vai ganhar a Rally Series Global. E vai levar seu lugar entre os melhores. Para chegar lá. Você vai precisar começar como um carro para a carreira. Nós te juntamos com a co-driving legend. Niki Grist. Para te levar em seu caminho. Caraca. Isto tem pistas até para Setúbal. Meu Deus. Fazer um sprint. Comandante. Wildwood Forest, Michigan. 1.87 milhas. 32 de FL. Light Gravel. Comandante. Cada vez que isto. Comecei a alguma coisa. Não dá. Vamos começar em sexta. Ok. Ok. Marshall says to look out for changing weather. Ok. Vamos fazer isto bem. Vamos fazer o melhor. Vamos. O que é porque é o melhor. Vamos. 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 O que é isso? Não valeu Jesus, que é isso? Eu não estou a ver um burro ali em frente Eu não estou a ver um burro ali em frente Eu não estou a ver um burro ali em frente Ok, vá para o Marshal Parto, não é muito É muito E o carro está a pegar ranhado Ah Jesus Raytry Fazer o Raytry porque isto foi muito que está mal Foi muito que está mal A cada parte é pior é a de uma boira A cada parte do meu boira não se vê um burro ali em frente Eu ia dar um boira ali em frente E eu não estava a ver um burro ali em frente Eu também vou ao diário muito por aqui Acabando do carro Forte Cadê o carro Uma concentração do Burro ali E Bruno At vai Do 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 O que é isso? Ponto estava a ver que não fogo Vai 20 segundos a menos Quase Agora está bom Agora sim fogo Vem se põe pontos Estavas a cortes Por que é que eu põe aqui no tipo de dasha? Ok Já subimos os seus constes Mas eu não vejo que é esta porra da música Compete em campeões nacionais Até que você tenha feito o suficiente Espera aí Caraca Caraca Eu abaixei a porcaria da música E mesmo assim Ainda parece que estão a ouvir aqui Põe Peço desculpa Mas isto é sim Nunca eu ia levar Direitos de leitura Mas eu já sei que vou levar neste episódio Direitos de leitura Se começar a levar direitos de leitura Porta é direito Vou mesmo desligar a música Totalmente Vocês Peço desculpa Mas tem de ser Bora lá Bora la Maria Michigan Está bem Está bem De onde é que é que é para fazermos? Como é que os seus? Deve ser para partir Estão sempre a partir É sempre a partir Neles É sempre a partir Neles Caraca Vou passar na água Já está Estão me dentro Já está olho no vermelho Não Já fiz porcaria E só uma coisa, porquê é que está a minas? Métricos claro Não, 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 não Você sabe que eu não sou uma comentária raramente E o que é isso? Já estás com fogo Boa Última vez, fogo Te patina, cara Agora te vais patinar, por favor E eu tenho a vez que eu vou jogar com fomentos, não deco que eu vou teclar Não deco que eu vou teclar Não deco que eu vou teclar Caramba, era aquele zoon E a posta Caraca, falando muito pouco E o carro está bom. O carro está bom para as escatas. Eu não sei, eu já baixei a canaças da música mas isto vou levar a um um direitos de altera aqui neste episódio que até vou andar de lado, a sério. Bem, vamos jogar até... Sim, já está em remédios por comandos. E já teve levar um ao reparo, Jesus. Pois eu estava todo amassado. 5, 4, 3, 2, 1, go. 200, 150, 250, right 4 long, keep in, don't cut, 60. 250, 60. Right 6, don't cut, and fight and left 4. No, 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 no. Caralho! Já estava a perder meu filho Já estava-me a perder para fora Isto não é fácil Vocês dão mal um toque nessas colunas, vocês baldeiam solo Hoje é o cartório sentado Caralho! Precisam de uma concentração no meu irmão Poxa com a cidade LLEV 5 1,50 Caralho! LLEV 4 LLEV 4 LLEV 4 Continua em...dont cut 200 Para fora espacete aqui Caralho! Tem certa parte que está passando na porra das pedras É 100 para acelerar, agora é reta no meu filho Aí é para acabar mesmo Caraca, só tipo aquela parte Caraca, já tens um cat fora e tudo Fora opa, vocês estão a brincar comigo? Ok Clean e push Fazer uma coisa clean e não me enrolar Salud, mano Boa, 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 boa Não vou isso Continua o bom trabalho Com esta nova licença Progresso Temos não as lençóis Mas não gosto de fazer as lençóis Onde é que dá para escolher o carro? Não Se calhar vamos ficar por aqui Depois vou ver isto Ok? E pronto Foi mais um Foi um dirt A quatro Eu vou continuar com estas carreiras Que ainda há aqui muitas Coisas como vocês estão a ver aqui Corridas até Setúbal Até Lisboa Até onde vocês quiserem E pronto Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deem aquele like E se inscrevam se não são inscritos Isto é tudo Como vocês são? Eu vou começar com aho E fui! E aí